É o canal Espigas de milho verde, sal com alho e cheiro verde Limpe as espigas Rale bem em ponto médio Adicione o sal e o cheiro verde e mexa tudo muito bem Esquente um pouco de óleo em uma fritadeira e coloque a massa em colheradas Quando dourar um lado, virar a massa do outro Pode-se fazer o tamanho que quiser E a massa do outro